O vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições, Fernando Mazanga, denunciou esta quarta-feira em Maputo haver um suposto envio de atas e editais viciados ao Conselho Constitucional pela CNE. Em resposta à denúncia, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Quinica, que falava esta quarta-feira à imprensa, disse que cabe ao Conselho Constitucional em decidir ou validar os editais e atas entregues pela CNE. Aquilo que foi solicitado pelo Conselho Constitucional foi entregue, caberá, portanto, ao Conselho Constitucional verificar a autenticidade ou não desses documentos e nós acreditamos que o Conselho Constitucional vai cruzar com outras fontes também, que não apenas os documentos foram entregues da CNE. Provavelmente nós somos um dos que foram solicitados a submeter, portanto, documentos. Portanto, não temos conhecimento de editais viciados. Paulo Quinica reconheceu haver um mau ambiente dentro da CNE devido às contestações do processo eleitoral. dizer que não é bom, se há pronunciamento, significa que o ambiente não é bom. Quinica fez saber ainda que os editais e atas solicitados pelo Conselho Constitucional dos Distritos e Autarquias de Camo Bucuã, Catembe, Canhaca, Namaansa, Soque, Romuíne, Murrumbala, Milãs, Mandimba, Micanhelas e Vila de Insaca já foram entregues no seu todo. Portanto, desta vez, o Conselho Constitucional concedeu à Comissão Nacional de Eleções 72 horas para a entrega destes editais. Estes também foram entregues. Portanto, este processo acabou ficando concluído ontem porque havíamos pedido, também por recessão tardia antes de ontem, dos editais provenientes, portanto, de TED. E, dessa forma, só foi possível ser entregues hoje esta manhã. O porta-voz da CNE fez essas declarações à margem da partilha de informações sobre o ponto de situação do envio de atas e editais solicitados pelo Conselho Constitucional.